Olá, internautas, a todos que nos acompanham aqui na Tela da Web. Hoje, Câmara Municipal de Ponto Novo, onde a gente conversa com o presidente, Zé da Boate. Ele vai estar fazendo um balanço de todos os trabalhos e o que vem acontecendo e sendo realizado aqui na Casa Legislativa Ponto Novense. Você confere agora aqui, a nossa entrevista do dia, na Tela da Web Interativa. A população do Ponto Novo, a gente hoje é 20 de junho, é o recesso dessa casa que a gente entra em 30 dias. Queria deixar aqui um pouco a informação do nosso trabalho que a gente encontrava nessa casa, do primeiro semestre, eu como presidente dessa casa. Quando iniciamos nosso mandato com uma reforma do telhado da Câmara por completo, pegamos a Câmara com um grande problema de goteira, sendo mais assim necessário fazer a reforma com urgência. Quando iniciamos a reforma do telhado, foi preciso trocar o forro também, mais um gasto de torno de 8.500 ou mais. Além disso, fizemos a troca de seis portas dos gabinetes e banheiros, que estavam completamente tomadas pelos cupim, como também mesas e cadeiras dos gabinetes. Iniciamos com uma redução no do décimo da Câmara, comparando ao ano passado, de um pouco mais ou menos de 5 mil reais. Mas, mesmo assim, me comprometi a conseguir, junto com a contabilidade, aumentar o salário dos vereadores que estavam defasados. Consertamos os telefones físicos dessa casa, que estavam também quebrados há mais de dois anos, que custou um custo para essa casa de mais de 2 mil reais. Também, um custo a mais de 2 mil reais. Tivemos também que fazer reparos do som, da internet, como vocês mesmos podem perceber. No início do nosso trabalho, o som estava com ruídos, que atrapalhava a sessão e era desagradável para quem assistia as transmissões ao vivo. Sem contar os veículos que estavam em situação pecuária. Foi mais um gasto de, estimativamente, mais de 8 mil reais, inclusive um ainda está em termos dos consertos. E isso foi um desafio. A parte da energia também, que aqui caía direto, a gente procurou melhorar. Acho que agora vocês perceberam que a gente se encontra aqui, não tendo mais aquele problema de cair nas sessões. Agora, no início do nosso recesso, vamos finalizar a reforma, as reformas total da Câmara. Da Câmara que podemos entregar aos vereadores para que eles possam estar atendendo a população. Queremos salientar que mesmo com essa redução do do décimo que citei no início, vamos pagar o décimo terceiro aos funcionários dessa casa, que nos dois anos passados não foi também mais rápido. E nesse também dizer um pouco do nosso trabalho aqui da casa, que foi os projetos que aprovamos, os vereadores aprovaram também, que foram 14 projetos, acho que 14 projetos aproveitosos para a população, para o Executivo continuar seu trabalho, desenvolvendo as obras, resolvendo os problemas do nosso município. Requerimento e indicação, vocês acompanharam também, que foi bastante, que a gente aprovou aqui, cada vereador cobrando ao Executivo. E isso é uma parte que a gente vai continuar aqui com a democracia. Teve projeto aqui, eu tive acompanhando o live de algumas pessoas de sindicato, que falando que nós teve projeto que foi negado e aqui não teve nessa casa, foi um projeto que a gente teve que debatir com o IPPN, donado, foi de conhecimento, que a gente entregou, convidei o sindicato, convidei os dois sindicatos, foi aberto aqui nessa casa, passou 70 dias nessa casa ou mais, à disposição do funcionário público e do sindicato. Então aqui não teve nenhuma parte de má fé. Então eu queria deixar esclarecido para a população, que a gente aprovou, não foi eu que aprovei, só quem aprova é os vereadores. O projeto foi aprovado, se sofreu emenda, não foi reprovado. Não é problema dessa casa, que a casa deixou com abertura. Foi um problema que os vereadores acharam por melhor continuar o projeto que veio do Executivo. Então é isso que eu quero deixar aqui, que foi um primeiro semestre que nós estamos terminando com desafio nessa casa, com trabalho, com seriedade e com responsabilidade aqui nessa casa, que nós vamos voltar em 20 de julho com essa casa toda reformada, toda nova, se Deus quiser. E tem mais desafio aí pela frente, porque nós vamos ter, vamos melhorar o som mais aqui, que o Tama já está na minha prisão, melhorar essas cadeiras aqui do plenário, que eu estou percebendo que elas estão todas, com muitas danificadas. Quero também melhorar ali a área de contabilidade, secretaria, que nós precisamos de computador, eu estou observando isso. Isso eu estou me organizando para a gente, se não der esse ano, porque eu estou achando muito difícil, mas para o ano, se Deus quiser, nós vamos estar mais organizados para reformar e ampliar mais as coisas aqui dessa casa, como é as equipamentos. E o mais ou nada, a gente agradece a Deus, a vocês que estão aqui, a população que nos acompanha, que fiquem tranquilos, porque eu, como presidente da casa, vou fazer o possível para trazer de melhor para a nossa população. Música